Se eu dissesse que está tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou temendo de eu ver A proia ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebido azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Que jurei na minha frente E a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundo Se eu dissesse que está tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou temendo de eu ver A proia ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebido azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Que jurei na minha frente E a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundo Não pode acabar agora É meu pinteiro do radeiro Alô, traga, alô, desculpa, papai E a gente não tem mais volta 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 A gente não tem mais volta